O Mundo Ficou chorando, silêncio, ninguém falava Cristo estava morto, o inferno se alegrava Porém, durou tão pouco, seu túmulo ficou vazio Jesus ressuscitou, está vivo, vivo está Jesus triunfou e a morte venceu, de novo está vivo A besta de Deus tem que ver estar ao lado do Pai Está vivo, Jesus está vivo Por isso eu vindo e nele é o sino de Tua Pai Aleluia 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 Ele está ao lado do Pai Ele está vivo, está vivo Jesus está vivo Pois eu vivo e Deus sinto paz Pois eu vivo e Deus sinto paz Aleluia